Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal Café com Trading. Bom gente, vamos para a análise de hoje, rapidinho aqui, papum, quero deixar aqui para vocês as marcações para amanhã. O mercado hoje, ele foi bem generoso para quem operou oferta e demanda, manipulação de mercado. Nós estávamos dentro de um canal de alta, geralmente canal de alta reverte para baixo, e aí o mercado ele abre aqui embaixo, deixando um gap, e aí o varejo ele sempre pensa em fechar o gap, então vamos lá fechar o gap com uma ajudinha aí dos institucionais, para só depois a gente pegar todo esse dinheiro, essa liquidez, e aí trazer o preço para baixo. Foi isso que aconteceu hoje, foi bem interessante. Se vocês observarem aqui, antes de chegar, a gente tinha este order block, olha, tínhamos uma região de order block, que num primeiro momento aqui foi mitigado, mas não deixei de ser um order block. Deixa eu ajeitar aqui. Só que nós tínhamos também uma região aqui que o mercado ele super respeitou, né, uma região de bastante liquidez, uma zona de liquidez. Se a gente for bem pensar, não me atentei a isso, confesso. Estou analisando o gráfico praticamente, analisando após o pregão, só agora à noite mesmo. E aí a gente tem isso aqui, olha, toda essa região, essa regiãozinha aqui, uma região de zona de liquidez, como eu já havia falado, e o Marobozu. O Marobozu segurou toda essa região, então foi interessante, né, a gente também pegar aí esses conhecimentos com o estudo dos kêndos, né. Então quem estuda kêndos sabe que o Marobozu, ele é bem forte, né, tanto de alta quanto de baixa. E aí segurou realmente aqui, não chegando, não deixando o preço chegar no primeiro momento, no order block, né. E aí quando o preço sobe, o preço ele se depara aqui com este fundo, ele não tem força, né, para subir no primeiro momento, houve uma manipulação aqui, né, fechou fora e fechou dentro aqui nessa região, se o preço não vai para cima, tende a descer, né, né. É possível que a galera deixou passar essa manipulação aqui, gente, até porque fez topo mais baixo do que o anterior, né, eu estava com isso aqui, né. Então o mercado ele fez isto, né, fez um fundo, um topo, desculpa, mais baixo do que o anterior, e aí ocorreu essa manipulação nessa região, né, e aí o preço veio buscar de novo a mínima do dia. E quando ele subiu, quando ele subiu, olha, tem um engolfo também aqui em cima, subiu, e aí ocorreu uma manipulação bem interessante que deu trade aí para todo mundo, né. Não é possível que vocês deixaram passar este trade, gente. Olha só, vamos traçar a Fibonacci aqui deste ponto para o candle do dia, né. E aí, olha só o que nós tivemos aqui. Nós tivemos uma baita de uma manipulação, tanto em 50%, né, 50% da Fibonacci, quanto na trendline, né, na linha de tendência. Então você tinha dois motivos para entrar vendido aqui com vários pontos de saída. Os alfaceiros saíram aqui, olha, saíram aqui neste Doji, porque o Doji tem de segurar, né, olha só como segurou nesta vela, segura o preço. Você teria o fundo aqui do dia, né, e você teria, antes mesmo do fundo, o quê? Região aqui, olha, de embalo, se desta vela, do Marobo Azul, e o alvo final, obviamente, no Order Block. Só que o preço passou rasgando, passou com tudo, chegando, inclusive, um alvo que eu tinha aqui, do alvo do Diário. E aí o preço, né, chega numa região de demanda, onde você poderia ter entrado, comprado. Eu sei que você teria entrado aí contra a tendência, né, o mercado caindo e você querendo comprar, né, mas você teria, como saída, tinha alvo aqui, olha, um drop, base drop, né, saqueda, uma base, preço desceu, e aí ele fez aqui um testezinho profundo, né, um teste de oferta profundo, deste Marobo Azul, e aí ele vai no alvo. Este alvo aqui, inclusive, seria alvo também, alvo não, seria a entrada também. Além, ele deixa de ser alvo, você entra com vendido, e você sairia nessa regiãozinha aqui. Só aqui deu uns 300 pontos, se eu não me engano, gente. Só nessa vendinha aqui, rápida, no drop, base drop. E aí, no finalzinho já do pregão, ele forma um baita de um spring, né, na região de Order Block. Ele saiu daqui do Order Block, né, formando aí um spring. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, né, se vai dar sequência a este spring, se ele vai retornar. Vamos ver o que ele vai fazer amanhã. Então, vamos para as marcações para amanhã, certo? Deixa eu pegar aqui. Eu já deixei aqui. Já tinha estas marcações. Olha só, pessoal. Então, para amanhã eu tenho isso aqui, no meu gráfico de 5 minutos. Canal de baixa. Order Block, mais demanda, né, zona de demanda. Tenho um Rally Base Rally, afinal de contas eu estou saindo aqui de um fundo, né, que fez esta base. Então, a gente tem um Rally Base Rally com demanda. Aqui, a gente tem uma outra base. Aqui é um Drop Base Drop, né, região de supply, onde você pode estar pensando em quê? Fazer vendas. E aqui também o Order Block, região de venda. Então, a gente tem estes pontos. Também temos este ponto aqui também de manipulação, né, neste topo. Vamos nos DT, né, vamos ver onde que o mercado pode abrir. E aqui nós temos, obviamente, a linha de 50% de toda a movimentação, né. Abaixo de 50%, gira aí para as vendas, né, acima, compras. Mas, lembrando, né, que se o mercado, ele começar a trabalhar aqui, olha, respeitando essas regiões, né, é demanda. Região de demanda a gente visa compra, né. Aqui em cima a gente visa venda. Mas, vejam como é que o mercado vai se comportar para que você possa entrar com entrada sniper nessas regiões ou aguardar as manipulações que os institucionais irão fazer com certeza, certo? Bom, gente, se gostou do vídeo, deixa seu like. Tchau, tchau. Bons trades. Bons trades. Bons trades. Obrigado.